O repórter nos bairros foi até a rua Aliança no aeroporto. Os moradores reclamam de abelhas em um poste. Acompanhe. O repórter nos bairros de hoje está na rua Aliança no bairro Aeroporto. E por aqui o problema é aquele poste ali que está infestado de abelhas. E elas, é claro, estão incomodando os moradores aqui, atacando todo mundo que passa pela rua. E esse poste fica bem pertinho aqui da casa da dona Helena. E aí a dona Helena está reclamando que as abelhas não estão dando muito sossego não. Por aqui tem criança, tem cachorro. Todo mundo passa por aqui e está ficando com medo de ser atacado pelas abelhas. É muita gente que passa aqui com criança, que vai para o colégio. E se elas pegar e atacar, minha filha, o negócio vai ser feio. E a abelha dessa eu já fiquei picada. É muito dolorido. É doido mesmo. E ali, vocês vão ver que elas estão entrando e saindo. Vou pedir para Igor mostrar. Só por aquele buraquinho ali. E aí os moradores já tentaram algumas vezes para ver se conseguem tirar esse enxame de abelha que está aí dentro. Mas eles não conseguem porque o poste não tem saída. Para que elas saiam. Só tem esse buraquinho aí que elas entram e saem do poste. Então eles estão pedindo aqui uma ajuda do Corpo de Bombeiros para resolver essa situação aqui. Para que os moradores possam ficar tranquilos aqui na rua. As crianças continuarem brincando por aqui, né, dona Helena? É. Ela tapou até a porta com os negócios porque estava entrando dentro de casa. Verdade. É. Aí fica difícil, né? O perigo. Então, ó. A gente precisa da ajuda do Corpo de Bombeiros aqui para dar uma olhada nesse poste. E retirar as abelhas aqui que estão atacando os moradores na rua Aliança, no bairro Aeroporto. Esse foi o repórter nos bairros. E se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. A IDP disse que vai enviar uma equipe até o local para tomar as medidas necessárias. E ainda orientou os clientes que acionem a concessionária em casos de abelhas em postes. A IDP disse que vai enviar uma equipe até o local para tomar as medidas necessárias.